Puts, HBO, que vacilo, que absurdo. Essa é a palavra. Usar de um documentário pra atingir alguém, se aproveitar do alcance da produção pra queimar o nome de outra pessoa, fugir do tema porque dizer que ele se manteve na ideia principal do documentário é sacanagem. A gente tá falando de uma produção sobre uma tragédia que rolou 12 anos atrás. E o cara não só deu um jeito de linkar isso a uma pessoa, como também induziu a ideia de algo além. E por que eu digo isso? Porque no Instagram do amigo é fácil encontrar uma postagem sobre o core. Seu filho acompanha esse canal, verifique e nos avise, vamos lutar junto. Dentre todas as publicações, essa é a única mencionar diretamente algum criador. E eu não acho que seja coincidência ser o mesmo que ele menciona no documentário, então parece que sim. Foi aproveitada a visibilidade de um trabalho profissional pra expor um problema pessoal. O que não é de hoje. Essa imagem já tem 60 semanas, mais de um ano que esse cara tenta alertar sobre o perigo que é o canal do core. E agora que ele finalmente conseguiu a atenção que tanto queria, o cara vem e faz isso. Core, né? O maior canal brasileiro de conteúdo infantil que não é infantil. E é um jogo que parece ser bobo, mas ele vem de um massacre também numa lanchonete americana. E fizeram um joguinho que não é infantil, nunca foi infantil. A criança vai pra lá e os aliciadores aí é prato cheio, é a Disneylândia do aliciador. E é assim que termina o trecho, com o canal do core tendo sido mencionado, com ele ainda de fundo, junto com a frase Pra aliciadores é um prato cheio, é a Disneylândia do aliciador. E aí eu me pergunto, qual a intenção por trás disso? Qual a ideia que o cara queria passar? Qual a intenção? Mano, que bizarro. Qual a tragédia tem um documentário? Não sei, não faço ideia. Ele só inventou uma dúvida, uma questão estranha sobre alguém. E sinceramente, é o bastante. Ele não precisa afirmar nada pra impedir com que os pais proibam seus filhos de assistir alguém. Levantar a dúvida é mágica o suficiente. Mano, que irresponsável. O que agora vem o papo de que, ah, nossa, se essa foi a ideia que foi passada, nossa, não foi a intenção. No momento em que eu falo não de você, você é citado porque é um dos maiores canais do Brasil. Eu tô te fazendo um elogio, Corey. Então tá explicado, pô, era um elogio. Foi mencionado atrelando ao crime, mas olha só, era um elogio. Mano. Eu sou citado porque ele é um dos maiores canais, novamente, um elogio. Um dos maiores canais da internet brasileira. Foi isso que foi dito? E por isso ele aparece no conteúdo pra dizer que os aliciadores buscam estes locais. Que elogio. Que coisa maravilhosa, né? Imagina só, eu pegar sua página do Instagram e dizer, gente, olha só. Esse daqui é uma das maiores páginas infantis do Instagram. Olha só quantas postagens legais, quanto conteúdo interessante. Tem tanta coisa que chama a atenção de crianças. Certamente um lugar maravilhoso pra aliciadores de menor. Uma Disneylândia pra eles. E aí, Ricardo, o que você acha do meu elogio? Pra quem dá boiano, a HBO soltou um documentário sobre o massacre do Realengo. E em algum momento, rola essa parada que vocês estão vendo aqui. Por algum momento colocam a imagem do Corey, sem o menor motivo, assim, sem a menor explicação. Sem nada. E colocam ele como um aliciador, como um humano. Mano, é um negócio, assim, inacreditável. É um documentário gigantesco. E é de uma irresponsabilidade gigantesca. E é disso que o Diego tá falando. Isso foi muito bizarro. Você faz bastante lúdico, bem bonito, colorido. Onde pode chamar a atenção de menores. E daí em diante, você sabe como funciona. Aí eu te pergunto. É esse o seu objetivo? Bizarro. É essa a sua ideia? Óbvio que não. Você tá fazendo o seu trabalho e ele é legítimo. Eu entendo e respeito isso. Mas a culpa é sua por esse tipo de coisa poder acontecer? E se alguém falasse isso do seu trabalho, você ficaria feliz? Levaria no elogio? Se isso fosse dito e divulgado em uma plataforma pra um público totalmente diferente do seu, você aceitaria numa boa? Ou ficaria incomodado? Ou como você mesmo disse, a carapuça ia servir? Você não era o alvo, Corny. Eu estava falando dos aliciadores, Corny. Não sei por que a carapuça serviu. Porque tava a cara dele na tela? Se você não aliciador, assista a analfabetismo funcional. Então, já que você é bem alfabetizado, vai entender perfeitamente o que dizer, né? Não importa se ele foi citado como tal, mas só de ter seu nome vinculado a um documentário sobre um massacre. Meu amigo, não interessa se foi um elogio, se foi uma crítica, se foi nada. Ninguém vai levar isso numa boa. Você não levaria. Tanto que não levou, né? Depois que a poeira baixou, depois de ter meu nome citado por ele, e de ser visto em toda a rede de uma forma extremamente mentirosa e caluniosa, com o intuito único de acabar com a minha carreira, né? A gente vê o nível de imaturidade. Ué, amigo, mas foi exatamente o que você fez quando é com os outros é legal, né? Tu citou um cara em um documentário sério, que tá disponível em streamer e foi passado na TV, de forma tendenciosa, gerando um duplo sentido absurdo. Então você só tá sentindo na pele o que ele sentiu. Eu falo em nome da minha família, que agora não adianta mais os senhores que colocaram nas suas redes sociais, principalmente no Twitter, dizendo que pelo fato de não ter dito para o seu público fazer o que estão fazendo comigo, isso já deixa você livre de qualquer problema. Vocês incitaram milhares de pessoas a destruir a vida e carreira de uma pessoa. A minha esposa não quer sair na rua com medo. É complicado, ser atrelado a algo absurdo para um público que não te conhece, que não vai querer ouvir o seu lado, é bem assustador. Mas tu se importou quando isso aconteceu com o Corey? Não venha se fazer de vítima não, Corey. Não se faça de vítima. Em primeiríssimo lugar, você que tá dando rosto agora na internet, porque a série teve todo o papel de não mostrar o seu rosto. Se você é perseguido por stalker, eu sinto muito, Corey. Eu nada tenho a ver com isso. A minha esposa não quer sair na rua com medo. Não se faça de vítima. Você que tá dando rosto agora na internet. E o Corey teve todo o trabalho de não mencionar seu nome. Pelo que eu saiba, ele reclamou da HBO não de você. Se a carapuça serviu e tu veio tomar as dores da empresa, aí a culpa não é dele. Como você mesmo disse, tiveram todo o trabalho do mundo para não dizer o seu nome. Mas eu entendo como deve ser difícil para você, até porque analfabetismo digital que fala, né? O Corey disse que tá sem dormir. Sabe por que eles estão sem dormir? Eles gravam muita bobagem. E essa bobagem mexe com o cérebro da gente, inclusive com o seu, Júlio. Esse conteúdo não faz bem para o coração nem para a alma. Então você vai ficando perturbado. E aí chega um momento, perturbado, não tô chamando ninguém de louco não. Perturbado de perturbação, porque a gente tem que explicar as palavras todas, né? Que tem uma dificuldade muito grande de entender. E aí depois você não consegue voltar para a realidade. É engraçado, como não entra na tua cabeça... Mano... Pera, desculpa. É muita coisa, é muito rápido. Olha a situação que esse cara colocou a família dele, mano. Olha que loucura, mano. Meu Deus, Júlio. Meu Deus. Talvez ser atrelado a um documentário criminal não faça muito bem. Mas não, não, imagina. Deve ser o conteúdo dele, né? Deve ser o conteúdo que faz mal. Não fique triste pelo Corey estar assim, não. Ele tem recurso para buscar um bom psiquiatra, para deixar de tomar remédio. Não fique preocupado. Se ele vai atentar até contra a própria vida dele, isso não é nossa responsabilidade. Não, imagina. Mano! Óbvio que não. Eu não tinha visto isso. É de boa, pô. É tranquilo. É só engraçado ver você falando isso e logo depois pedir por empatia. Vocês incitaram milhares de pessoas a destruir a vida e carreira de uma pessoa. A minha esposa não quer sair na rua com medo que possa vir a acontecer. Ué, mudou a opinião rápido. Não fique preocupado. Se ele vai atentar até contra a própria vida dele, isso não é nossa responsabilidade. Isso daí é o medo que o Corey estava sentindo. É bom. Consegue entender agora a situação que você colocou o cara? Quem trouxe o nome do Corey para esse problema foi você. Você o atrelou a um documentário criminal e como você mesmo disse... Vocês incitaram milhares de pessoas a destruir a vida e carreira de uma pessoa. O público que vai assistir o conteúdo da HBO não conhece o Corey. Não faz ideia de quem ele é. Então sim, você incitou para milhares algo que pode destruir a vida e a carreira de uma pessoa. Meu Deus, mano. Porque para quem assistiu o documentário, o contexto ficava o seguinte. Cinco minutos antes da participação do amigão aí, que falou essas bobagens sobre o Corey, a questão levantada era sobre quem mais tem culpa no crime cometido. Quais outras pessoas que mesmo não atuando diretamente precisam ser punidas por ajudar ou influenciar. E esse era o trecho que foi passado antes. Talvez esse caso nos mostre o lado mais perverso dessa história, que é a disponibilidade da arma que faz com que a pessoa possa cometer um crime. E talvez se não houvesse o componente da arma, o cenário, ou pelo menos o resultado, pudesse ter sido diferente. Na semana passada, foram presos dois homens que intermediaram e venderam a outra arma usada no massacre, um revólver calibre .32. Agora, a polícia considera o caso encerrado. Ok. Agora, leve em consideração esse contexto com o que vem nos próximos 30 segundos de episódio. Pode-se dizer, inclusive, que foi o primeiro massacre no pátio escolar. Então, inaugura um processo do qual não se tem o modus operandi para como atuar. Essas variáveis, como jogos de videogame, e agora? O que se faz com essa informação? Existe aliciamento ou não? Quem vamos abrir o leque para investigar? Quem aliciou ou só o assassino? Deu para perceber como foi linkado uma coisa com a outra? É assim que um assunto criminal foi vinculado a um trecho onde ele cita criadores de conteúdo. Porque não foi só o core. Tá aqui. Chat proibido do Free Fire. E aí você começa a ver como é que a galera se comporta. Tá aqui, ó. Isso aqui é a prática de um aliciador. Rapaziada, desculpa pelo ódio estourado. Tá aqui meu canal. Tá aqui o que eu faço. Você entra aqui comigo. Eu te dou dinheiro. Isso é uma prática de um aliciador. Olha essa frase. Olha que absurdo. Ele afirma, com base a nada, que o Speed, um criador de conteúdo que ele pesquisou no site, é um aliciador. Simplesmente porque sim. Se torna ainda pior quando a gente volta o trecho e presta atenção no que ele disse. Isso aqui é a prática de um aliciador. Rapaziada, desculpa pelo ódio estourado. Tá aqui meu canal. Tá aqui o que eu faço. Você entra aqui comigo. Eu te dou dinheiro. Ok, ok. Agora vamos ler o comentário de verdade? Rapaziada, desculpa pelo ódio estourado. Tô aprendendo a editar no Vegas. Por isso esses últimos... Que? Veio mais bugados. E aí eu te pergunto, cadê a parte do... Você entra aqui comigo. Eu te dou dinheiro. Rapaziada, desculpa pelo ódio estourado. Tá aqui meu canal. Tá aqui o que eu faço. Você entra aqui comigo. Eu te dou dinheiro. Você inventou, Ricardo? Mentiu pra poder manter sua afirmação de que o cara... De que aquilo era uma prática de aliciador. É isso? Num documentário? Que seria a fonte de informação. Você mentiu pra fortalecer a sua ideia? Bonito. Nossa. Que coisa linda. Ainda mais quando a gente vê que o vídeo é justamente contrário do que é dito. Esse é um vídeo de denúncia. O Speed queria avisar o que acontecia no chat global. Tanto que hoje em dia já foi resolvido. Justamente porque denúncias como essa são importantes pra apresentarem o problema. Porque pra base de comparação, é tipo o vídeo que eu fiz sobre Among Us. Era a mesma ideia. Era o mesmo problema. Só que aparentemente pro Ricardo denunciar esse tipo de coisa não pode. Não, não pode. Só ele é permitido. Ele é o único que tem licença pra isso. Como é que é? 20 anos de carreira? Você não tá falando com leigo, não. A minha carreira tem mais de 20 anos, corre. E quando a gente vai atrás pra ver o que ele faz, olha só. Ele denuncia esse tipo de conteúdo. Atenção, pais e mães irresponsáveis. Postado há 3 meses atrás. Senhor, pais e mães ainda temos tempo. Postado há 9 meses atrás. Um erro de português e uma thumbnail bem fofinha, né? Qual é, amigo? Tu faz o mesmo que o suposto aliciador que você denunciou no seu documentário. Porque, mais além, né? Tu não fez isso com alguém inocente, mas também imputou um crime de aliciamento de menor a uma menor de idade. As duas piores partes pra mim, não foi nele ter me chamado de aliciador, tá ligado? Claro que isso é errado também, é calúnia. Mas pra mim, o topo de vergonha que ele passou, foi ele não ter pesquisado o assunto antes de gravar. E também, foi ele simplesmente ler o comentário. Ele lê o comentário e distorce tudo que tá escrito. No geral, foi mais comentários de apoio, mandando eu ser forte e tomar as devidas medidas. E foi isso que eu fiz. Como eu sou menor de idade, eu chamei meu pai, minha mãe, pra poder eu saber como é que ia prosseguir. E aí, Ricardo, como é que você... Meu amigo... Mano! É um absurdo pra mão de menor de idade. Vai falar que ele também consegue se virar? Que não tá preocupado se algo ruim acontecer com sua vida? Não fique preocupado se ele vai atentar até contra a própria vida. Mano! Isso não é nossa responsabilidade. Isso aqui é a prática de um aliciador. De um aliciador. De um aliciador. Vai me dizer que você também não tem responsabilidade sobre suas palavras. Porque, além desse, teve mais uma criança que você denunciou. Tem técnicas, por exemplo, pra como colocar os trajes do Estado Islâmico dentro do teu avatar. E as técnicas de matança e combate. É claro, né? É óbvio, é óbvio. Como se trocar a skin no GTA fosse algo criminoso. E aí, pessoal? Vocês estão prontos pra assistir as técnicas de matança e combate produzidas pelo Extreme Masters? Há sete anos atrás? Porçada que é Extreme. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E estou aqui com o meu amigo Diogo. Dizem um alá, Diogo. Meu Deus! Então bora lá fazer o traje. Vamos às calças. Vamos a calças de golpe. Calça de golpe preto. Ah, musiquinha, musiquinha. Serviço. Colete, combate. É uma criança, brother. Aos sapatos. Põe homensas. Botas táticas pretas. A seguir, vamos aos acessórios. Os acessórios. Acessórios. Vai lá as luvas. O Diggard está em cima do vídeo do menino. Luva preta sem dedos. Acho que já está bom, né? Esse é o cara que no documentário foi dito como... Colocar os trajes do Estado Islâmico dentro do teu avatar. E as técnicas de matança e combate. Não foi muito difícil eu fazer o traje. Foi fácil. Mas está muito foda. Está muito fixe. E é isso, malta. Se gostarem, deixem like. Deixem o vosso comentário. Eu também tenho várias camadas de choqueio. Meu Deus. É um cara de matança e combate. Realmente perigosíssimo. Imagina só esse tipo de conteúdo por aí. A quantidade de gente que pode ser influenciada. Entende que as coisas problemáticas apresentadas por ele não são nada. Tem noção de que as provas que ele se dispôs a utilizar em um documentário. Não passam de vídeos tirados de contexto. Se esses são os piores conteúdos que tem por aí. Se esse é o perigo da internet na visão do cara. Fica nítido que na realidade ele não tem nada para provar o seu ponto. Na boa, ficou extremamente confuso de entender o que ele realmente queria dizer. Mas no vídeo do Instagram ficou mais fácil que a ideia do cara era essa. O que a gente está lutando aqui é contra o algoritmo do YouTube. E todas as crianças que acessam esse material. E nos comentários são aliciadas. Exatamente nesses comentários. Porque eu quero... Ah, meu Deus do céu. E essa é a mesma reação que eu tenho a ouvir isso. Meu amigo, você está bem? Em 20 anos de carreira você aprendeu a usar a internet quando? Ano passado? Se você acha que alguém consegue manter uma conversa decente. No campo de comentários do YouTube. Você está muito perdido. Essa sua teoria. Essa sua história de que existem pessoas com contas fakes. Querendo se aproximar pelo campo de comentários. Você está pensando que o YouTube é igual o quê? O Facebook, o Instagram, que é de fácil comunicação particular entre pessoas. No YouTube os comentários são públicos. Qualquer um pode ler o que foi escrito. E qualquer um pode denunciar uma conversa. Os criadores do site, por padrão, bloqueiam links pela configuração do canal. Então fica difícil levar alguém de um site para o outro. Além de que, na boa, o sistema de notificação do YouTube é péssimo. Mas provável que alguém responda seu comentário. E você nunca fique sabendo disso. Entende que essa ideia, essa problemática não faz sentido. Seu problema não é com o site. Muito menos com o perigo que ele apresenta. Senão você estava aí reclamando do Instagram e do TikTok. O seu problema é o conteúdo e os criadores dele. E eu entendo. Sinceramente, eu consigo te entender. Mas não exatamente da forma que você diz ser. Cara, sabe o que é muito foda? É porque, além de tudo, a gente pega um assunto que é muito sério. Tá ligado? Uma parada que é muito séria. Um problema real da internet. E da porta que, pô, sim, que existe para aliciar e tal. Principalmente criança e tudo. E aí você desvirtua o bagulho completamente, mano. E você joga para um lado completamente errado, mano. E aí uma discussão que... Uma conversa. Um bagulho que a gente tinha que sim falar. Tinha que sim evoluir. Vira um rio de... De absurdo, mano. É muito bizarro. Mano, isso é muito bizarro. Eu tinha visto os vídeos dele e tudo. Eu falei, mano, eu vou saber mais tudo. Comentar com a galera. Principalmente quando eu vi os ataques com o Corey e tal. Mas eu não tinha visto tudo. Mano, é surreal. E eu queria ver o documentário antes de qualquer coisa também, né? Nossa, bicho. Que pesado, velho. Que loucura, mano. Que loucura. E é engraçado que não parece que é um negócio com o Corey? Eu estou muito doido de achar que parece que o Corey é o único alvo dele. Ele tinha um alvo... O Corey é o alvo dele. Tá ligado? O Corey é tipo um alvo. Ele tem um alvo ali. E aí, tipo, aí ele saiu na internet procurando qualquer coisa. Só pra, tipo, meio que fundamentar o alvo. O que ele acusou. Tá ligado? Eu quero ver se o Diego, na segunda parte, ele vai falar exatamente disso. Tá ligado? Mas parece muito pessoal, cara. Que isso, velho. Que doideira. Bom, vamos seguir. A solução pra tudo isso é ter o YouTube Kids. Nossa, YouTube Kids, Adam. Caramba, Adam. Muito obrigado, cara. Eu quero pessoas cheias de você. Chama a Eternia inteira pra trabalhar com a gente aqui. Mas o YouTube Kids, Adam. Tem material do Corey. Você me entende? Por quê? Porque na hora que eles colocam as tags... FNAF, por exemplo, é uma tag que tá lá no YouTube Kids. Pop Playtime é uma tag que tá lá no YouTube Kids. Então esse material acaba aparecendo lá também, Adam. Negativo. Aí você já tá viajando... Tá viajando, porque o jogo tem filtro, é. Não aparece. Se eu pesquisar o nome dele, não tem resultado. Se eu pesquisar sobre o nome antigo dele, também não aparece. A história de FNAF, FNAF, Corey, Pop Playtime, Corey. Enfim, nenhum deles aparece qualquer conteúdo relacionado. Então sim, amigão, o YouTube Kids funciona. Mas se você não gosta do jogo, se você não gosta de FNAF, se você acha que não é pra criança, aí seu problema é com outra pessoa. O Corey não tem nada a ver. Além de que os conteúdos que aparecem como resultado, que você diz... Ah, FNAF aparece no YouTube Kids. Não pode. Isso não é pra criança, são conteúdos assim. Porta agora, pra ir embora. Sanduíche. Calma, eu vou abrir essa outra porta. Não. Bem infantil, né? Todos os disponíveis aqui são assim. Mesmo que você queira achar algo de errado, dizer que FNAF não deveria estar por aqui, o jogo original realmente não deveria mesmo, mas não é o caso. São conteúdos infantis e uma plataforma feita pra isso. Antes de qualquer upload pro site, é perguntado se o vídeo é adequado pra criança. E em todos os vídeos do Corey, adivinha o que ele marca. Existe um aplicativo chamado YouTube Kids, justamente para crianças mais novas e crianças pequenas poderem ver com toda a segurança e tranquilidade do mundo. Meu canal não está nesse aplicativo. Meu conteúdo não está nesse aplicativo, o YouTube Kids. Todos os meus vídeos... Ficou uma observação, o YouTube Kids passa um pente fino, nervoso. Conversei uma vez com o Felipe Neto. No dia que eu fui gravar lá, eu e o Rato, o programa que ele tinha, o Final Level Show. E aí ele estava falando o tanto que estava difícil pro irmão dele adaptar os conteúdos pro YouTube Kids, tá ligado? Tipo, mano, que era um trampo gigantesco, assim. Que ele mandava o vídeo, o vídeo voltava. Ele mandava o vídeo, o vídeo voltava. Tipo, ele tinha que fazer 500, cortes 500, ajustes. Então, enfim. Não são marcados... Nossa, eu nunca entrei no YouTube Kids, tá? Ou seja, eu tico lá. Criança pode ver esse vídeo? Não. É, a gente tem que fazer. Mas o YouTube Kids, Adam, tem material do Core. Você me entende? Por quê? Porque na hora que eles colocam as tags, FNAF, por exemplo, é uma tag que tá lá no YouTube Kids. Pop Playtime é uma tag que tá lá no YouTube Kids. Cara, eu tô com dor de barriga. Eu tô passando mal de ver esse bagulho, mano. Que terror. Ele é o detentor dos direitos do jogo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Além de você afirmar que o conteúdo dele tá na plataforma infantil, sem nenhuma prova, sem nenhuma print, sem nada que confirme a sua afirmação. Só joga pra lista de mentiras que você disse. O que sobre isso? Eu poderia fazer o mesmo que o senhor. Mentir dizendo que seu canal tá no YouTube Kids, me baseando em vídeos onde você selecionou ser infantis porque você fez isso. Vários dos seus conteúdos são dito como permitido à criança e isso fica claro pelo link automático colocado pelo site, onde sim, esses selecionados são realmente conteúdos inocentes, mas eles foram postados no mesmo canal onde nós temos helicóptero cai com duas pessoas a bordo na zona sul, agressor, um garoto de 13 anos estaria portando bomba e faca, máquina agrícola com problemas mecânicos, cruza avenida em alta velocidade é o mesmo canal. Onde existem vídeos selecionados manualmente como infantis e vídeos que nenhuma criança deveria assistir. Mas eu vou dizer que você tá no YouTube Kids, amigo? Eu vou falar isso? Óbvio que não. Mesmo com você selecionando manualmente, o aplicativo funciona. Existem verificações anteriores e é por isso que você não tá lá. Assim como o Corey também não tá. Mas de mentiras você tem de monte. Principalmente no documentário, porque foi dito o seguinte. Ah, esse é um desvoguel que eu vi. O jogo mais marcante da época e principalmente pra ele era Counter Strike. É um jogo em primeira pessoa, chama-se First Person Shooter, né? Que é FPS. Então você tem a arma e sai atirando pra matar seus inimigos. Muita gente não sabe, mas essa modalidade de jogo de First Person Shooter foi criada pelo exército americano, pra treinar soldados. Baseado em Juro por Deus, Acreditem em Outono Documentário. O primeiro FPS da história foi feito em 73 por 3 moleques. O CS 1.6 mencionado por ele foi criado em 2003 pela Valve, uma empresa de capital fechado. Onde de início ele era o mod pra Half-Life. Isso que vem do mod. E de comparativo, a maior referência da época antes dele ainda era Doom. Que na boa não serve de treinamento pra ninguém. Então dizer que o gênero foi desenvolvido pelo exército. Após o soldado experimentar essa ferramenta, ele consegue melhorar em 70% a sua capacidade de mira, precisão e letalidade. E o assassino de Realengo treinou dentro dessa modalidade. Peter, o cavalo está aqui. Isso não é nossa responsabilidade. Eu juro que eu queria muito saber de onde saiu essa métrica. Porque olha, sabe aqueles trabalhinhos de escola que você tem que colocar as fontes no final? Então, aparentemente pra um documentário, isso é bobeira. Sendo assim, pesquisas indicam 100% de chance desse cara ter inventado esse dado. Onde a fonte dessa informação são vozes da minha cabeça, mas dá nada, pô. 70%? Nunca vai existir um portal chamado... Não, 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 não. Assim... Chat, vamos ultrapassar uma barreira. A gente que joga, a gente tá ligado que isso aqui é um absurdo e beleza. A gente já tá ligado pelo lado gamer o quanto que isso é um absurdo, o quanto que isso é uma mentira, o quanto que isso é um negócio totalmente tenebroso. Ele literalmente pegou um massacre. De novo, a gente vai pular a camada que a gente já sabe, tá? E a gente vai falar sobre esse cara tá pegando um massacre e simplesmente inventando que o cara treinava no CS pra fazer esse massacre. É o massacre real. Mano, é inacreditável. Mano, isso aqui é inacreditável. Sim, gente, inacreditável. Dá que dizer, obrigado pelos 17, mano. Chamado aliciador. Mano! Esse portal é Cartoon Network Brasil, Clube Penguin. Que? Um baita projeto da Disney, muito interessante, cheio de avatars e ficou depois cheio de pedófilos aliciadores que tiveram que fechar o servidor. De novo, o cara confundindo as coisas. O Clube Penguin original, ele foi fechado porque a Disney decidiu. Em resumo é isso. Mas o cara confundiu as histórias porque rolou um caso em um servidor pirata onde lá sim aconteceu. O Colarte até fez vídeo sobre isso na época e provavelmente foi daí que ele tirou essa ideia. Enfim, desinformação num documentário. Sete anos de Five Nights at Freddy's, mais de dez jogos, coisas escondidas em outros sites, coisas escondidas dentro das imagens, coisas escondidas... E é um jogo que parece ser bobo, mas ele vem de um massacre também numa lanchonete americana. Sério? Tem certeza disso? Qual a sua fonte? Não vai me dizer que é de um vídeo de oito anos atrás do The Game Theory. Ou seja, uma teoria, uma história. Talvez, sei lá, você tenha pego essa informação daqui. O caso real de FNAF. Conheça o massacre da Chicken Teese de 93. Será que foi aqui, amigo? Do Amino App? Só pode, né? Porque se a gente for atrás da história da lanchonete real, em nenhum momento é mencionado sobre algo assim. Por que será? Deve ser porque nunca aconteceu. Nenhum dos tópicos sobre o assunto referencia isso. Se a gente descer toda a timeline, tudo dito sobre essa tal lanchonete não tem nada. Será que essa é mais uma das suas falsas informações? Ainda ditas em um documentário que deveria ser lugar de credibilidade, eu me pergunto como que deixaram passar tanto. Mano. Em quatro minutos de participação, o cara consegue fazer uma sequência tão grande de absurdos que, sei lá, não tinha ninguém pra perguntar sobre. Será que 70% não é um número meio irreal? Enfim, agora meio que já não importa mais. Já foi ao ar, tá disponível pra qualquer um assistir. Foi transmitido na TV, justamente o episódio em que o Corey mencionado já aconteceu. Até agora a HBO não deu resposta. O Corey tentou contato antes de tudo isso rolar, mas não teve retorno. O único que se dispôs a responder e tomar as dores foi o nosso amigo aqui. Sabe por que você não foi procurado pela HBO? Porque você é irrelevante. Você é irrelevante. Você e todas as pessoas que produzem conteúdo na internet brasileira são irrelevantes. Falou o cara que precisou de uma treta pra ser relevante. E sendo alvo de um mega cancelamento, do qual já estamos saindo de forma bem forte, bem fortalecido. Tu gostou da atenção? Fala. Tanto que tem um vídeo seu reagindo aos comentários e, na boa, esse é um dos melhores conteúdos que eu já vi. É literal você sem falar nada por seis minutos, olhando pro celular sem que ninguém tenha a menor noção de qual comentário cê tá lendo. E depois pra câmera, com uma cara de... Olha isso, mano. Dá muito pra fazer meme. Eis que a mina te manda aquela mensagem. Eis que tua mãe te pega assistindo o FNF. Aquele momento que cê tá bonita e fica se olhando no espelho. E eu juro que é isso daqui por seis minutos. Sem nenhum... É só ele olhando pra câmera e... O que no final termina assim. Parabéns, amigo. Você não entende como a internet funciona. Eu não sei qual o seu objetivo com isso. Se era pra mostrar descontentamento ou se era pra ficar engraçado, não faço a menor ideia. Mas como tu também não sabe o que faz, seu objetivo era expor os absurdos que você tava recebendo nos comentários, não rolou. Não dá pra entender. A questão é que você criou um problema que você mesmo não leva a sério. Se você tá preocupado porque o pessoal acha que tu falou besteira, entenda que da outra parte. O Cole tá preocupado de que pessoas que não conhecem de internet vejam um documentário e tenham uma ideia errada sobre ele. Mas você tá tão cego em mostrar que não errou, que é um profissional de 20 anos de carreira, que tem toda razão em seus comentários, que tá se esquecendo de se preocupar com alguém que você prejudicou. O massacre aconteceu em 2011. O meu canal e Five Nights at Freddy's nem existiam nesta época. Não, pausa, 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 pausa. Pelo amor de Deus, quem levou em consideração a existência do teu canal? Você mesmo. Foi você quem citou o nome dele. Além de que é muito fácil pedir pra pausar quando é dito algo pertinente, né? Onde sua resposta sobre isso é perfeita. Quem levou em consideração a existência do teu canal, ou Five Nights at Freddy's, são coisas irrelevantes, Cole. Ah, claro, é irrelevante. Se fosse, por que você citou o canal dele então? Se é tão irrelevante assim, por que você não deixou o texto do Cole, onde o que ele fala é pertinente, dizer que as datas não importam? É sério? Você vinculou a ideia de que um canal criado em 2013 é de alguma forma influência em um documentário sobre um crime de 2011. É sério que não importa? As datas não importam, né? Seus 20 anos de carreira então não são nada. Ricardo, a situação é muito simples. Ninguém fica de boa se mencionar tu algo do tipo. Se fosse você na situação dele, sua reação seria a mesma. Não, e eu quero dar um pause. Vocês lembram que foi aqui no Brasil, eu queria lembrar exatamente quem foi o canal. Então eu não vou falar qual canal que foi e o programa, de novo, não ser irresponsável também. Mas algum canal divulgou a foto de uma pessoa e falou que essa pessoa fazia revoltante, né? Revoltante. Essa pessoa fazia ritual com crianças. Foi isso. Fazia rituais com crianças e matava crianças. E aí uma galera viu isso na TV e o rosto usado nesse retrato era de uma pessoa que morava lá. Não lembro se era um senhor, se era uma senhora e tal. E aí espancaram essa pessoa. Amarraram ela num poste e espancaram ela até ela morrer. É bizarro, mano. Rolou isso e não faz muito tempo. Foi recente essa parada. Foi recente não, assim. Vai fazer, sei lá, umas coisas nos 10 anos. É, e aí falou isso. Falou que pegava as crianças. Eu não lembro se falou tipo de ritual ou de bruxaria. Ah, pega as crianças e faz bruxaria. E colocaram um retrato falado. Aí as pessoas viram a pessoa, a galera que morava perto, viu. Não era a mulher da imagem. É, não tinha nada a ver. Aí é isso. A mulher chegou do trabalho. E aí, era uma mulher, né? Bruxaria, acho que foi isso mesmo. Aí pegaram a mulher, amarraram ela, espancaram ela, mataram a mulher, velho. Por causa disso, tá ligado? Mano, é muito bizarro. Tipo, o fato de 2023, alguém da HBO deixou isso aqui passar, tá ligado? Ah, é. A Record fez isso com o Michael também. É verdade, mas tomaram um processaço, né? É, e aí... Mano, mas é esse o risco que esse cara colocou o Corey, tá ligado? Esse é o risco em que esse documentário coloca o Corey, mano. Porque isso chega numa pessoa que não conhece o Corey, que não vê o trabalho, e um dia essa pessoa viu, ou então já viu, viu e vê que o Corey mora no bairro. Pô, às vezes o Corey vai todo dia na padaria no horário X, tá ligado? É muito bizarro, mano. Isso é muito bizarro, mano. Vídeo dizendo, a HBO me citou de forma mentirosa. Seria tipo o que você falou nos seus vídeos? Mas pra HBO... Vocês afetaram muito a nossa vida. Vocês sabem que nós perdemos contratos. Vocês entraram na rede de pessoas que trabalham conosco. Vocês entraram na rede de pessoas que têm filhos, né? Que trabalham conosco, que são nossos clientes também. Então vocês sabem que nos afetaram econômico. Vocês sabem disso. E isso não vai ficar impune, senhor. Alguns já estão relacionando massacres a tudo que tá acontecendo aqui. E vocês que fizeram isso, serão os primeiros a serem procurados. Num país que sofre diariamente com fake news. Mano... Perfeito. Então sim, você faria o mesmo. Tanto que de primeiro momento, ninguém citou o seu nome. Todo mundo foi contra a empresa. Você errou nas informações, errou na sua entrevista? Sim, errou. Mas o maior responsável ainda é a empresa que permitiu que isso fosse ao ar. É. Não, não é possível. Citado em um documentário sobre o massacre. É. Ficaria de boa com isso? Pelo que eu vi do senhor, eu imagino que não. Olá de novo. O vídeo não acabou. Nunca acaba, né? Tem sempre algo mais. E isso daqui eu simplesmente não poderia ignorar. Todos os créditos ao Neon, foi ele o primeiro a mencionar sobre isso. E o que acontece? Esse daqui é o Instagram oficial do Ricardo Chagas, onde seguia uma única pessoa. Um único perfil. Se a gente for entrar hoje no Instagram dele, fica nítido que ele parou de seguir esse perfil. Mas qual seria? Fã clube do Ricardo Chagas, com a descrição de o ADM dessa página não é o Chagas. E sinceramente, eu acredito que realmente não é ele. Eu tenho uma séria suposição de quem pode ser, pelas informações do que foi postado aqui. Eu só não posso afirmar quem é, mas eu tenho uma noção. A grande questão é a conta oficial seguir esse perfil. A visão do Ricardo Chagas sobre o Corey era isso daqui. Olá, sou uma ex-fã do Corey. Vim aqui avisar que eu já fui abusada por ele quando eu era criança. Simplesmente um marco pra minha vida. Tento denunciar ele, mas ninguém me escuta. Espero que você me ajude. Onde foi respondido, meu Deus, não sabia disso, irei denunciar. E olha, eu não preciso nem olhar muito pra essa print pra perceber que ela é falsa. Esse texto daqui não tá centralizado. Esse irei denunciar ele tá muito... Tá menor. O espaço da mensagem, o tamanho das fontes é diferente. Aqui o texto é gigante, aqui o texto é minúsculo. Enfim, isso daqui foi postado com a seguinte descrição. Recebemos uma séria denúncia por uma suposta vítima do Corey, que falou comigo pela DM. Pela mensagem, ela relata que havia sido abusada por ele por volta dos 10 anos em 2017. Além de manipulador, que fica se vitimizando, está sendo acusado de pedofilia. Cara, isso é uma abusação absurda. Eu não acho que essa conta seja do Ricardo Chagas, eu tenho uma bela noção de quem pode ser. Mas a conta oficial dele seguia esse perfil. Então essa era a visão que o cara tinha do Corey. O que, quando eu vi isso daqui, as coisas começaram a fazer sentido. Vendo as lives desse cara, eu vi todas as lives dele. Chega um momento que ele fala uma frase, que quando eu vi pela primeira vez, eu não acreditei. Mano. Mano. Sério, eu precisei voltar porque isso aqui é absurdo também. É o ponto muito, muito crucial do bagulho. Se deu uma séria denúncia por uma suposta vítima do Corey, que falou comigo pela DM. Pela mensagem, ela relata que havia sido abusada por ele por volta dos 10 anos em 2017. Além de manipulador, que fica se vitimizando, está sendo acusado de pedofilia. Cara, isso é uma abusação absurda. Eu não acho que essa conta seja do Ricardo Chagas. Eu tenho uma bela noção de quem pode ser. Mas a conta oficial dele seguia esse perfil. Então essa era a visão que o cara tinha do Corey. O que, quando eu vi isso daqui, as coisas começaram a fazer sentido. Vendo as lives desse cara, eu vi todas as lives dele. Chega um momento que ele fala uma frase, que quando eu vi pela primeira vez, eu não acreditei. Também não fazia muito sentido. Que é a seguinte. Mas, se você quer disputar isso na justiça, falar assim, eu também estou disposto em ir até lá e mostrar exatamente tudo aquilo que eu sei a respeito de muitos canais dentro da internet, inclusive o seu. Tá certo? Não da questão do aliciamento seu. Porque disso, nenhum momento foi citado. Não da questão do aliciamento seu. Era essa a visão que o cara tinha. Ou seja, quando ele gravou essa live, ele já tinha em mente aquele tipo de coisa. Como se ele fosse denunciar esse tipo de afirmação. Que agora, sabendo desse contexto, fica muito estranho ouvir essa parte daqui. 13 anos ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente reconheça uma criança como adolescente, ela é uma criança. Você sabe, Corey, que se alguém denunciar alguma coisa, ela não precisa nem de provas, viu? Porque ela é uma criança. E aí fica aquela pergunta. Ele realmente acreditou naquela print mal feita e fez essa live com base a esse pensamento? Porque, como eu falei, eu não acho que ele seja o dono daquela página. Isso porque as postagens sempre são escritas em terceira pessoa. E o jeito com que é escrito lembra muito alguém. Se tiver contato com o Ricardo, fala que eu posso ajudar ele a remover conteúdo difamatório das redes sociais. Que estão prejudicando ele com strikes. O que me lembrou de um youtuber que adora dar strike nos outros. E recentemente fez isso exatamente comigo. Você acha que eu sou otário, né? Você acha que eu não sei quem é você. Isso já tá indo na direção de falsas acusações. Porque acreditar que essa print daqui, toda mal formatada, acusar o cara de um crime seríssimo, isso tem ido muito longe. E, sinceramente, eu não sei qual a opinião do Ricardo Chagas sobre isso. Mas se ele acreditou nessa parada daqui, meu amigo, abre teu olho. Porque jogar 20 anos de carreira fora por print manipulada, olha o problema que você tá entrando. Enfim, não mais é isso. Pareceu que eu tava irritado. É porque o tempo todo, enquanto eu gravava, um desgraçado ficava gritando pela janela a cada 2 minutos. E um cara fica ligando a Makita aqui o tempo todo. E isso tava enchendo o saco. Então, desculpa se pareceu, tá bom? E eu vou deixar no comentário fixado o link pra uma petição. Tá bem perto da meta de assinaturas. E a ideia de alguma forma impedir com que o nome não só do Core, mas do Speed sejam atrelado a esse tipo de caso tão absurdo. Enfim, esse vídeo deve ter ficado mais longo que o normal. Se bem que ultimamente o vídeo ter ficado bem maior do que o comum, mas fazer o quê? O meu canal é de opinião. E eu tô aqui pra dividi-la com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E abraço. É, eu vou pegar aqui a petição pra todo mundo pra gente assinar juntos. Mano, eu tô desacreditado o tamanho desse buraco, tá? O tamanho disso. Mano, que bagulho bizonho. Bizonho, 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 mano. Eu tô muito assustado, sério.